Oi gente, bom no vídeo de hoje, como você vai ver aqui no tutorial desse vídeo Hoje eu vou estar fazendo um bolinho de terra assim, gente, o bolinho de terra vai ser ajudado Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal Então vai estar um vídeo no canal, se é o primeiro, sabe? Hoje eu vou estar fazendo, né, mesmo, um vídeo de bolinho de terra É... e eu vou separar aqui algumas coisas, aí a gente vai lá fora pegar terra, tudo e tal, e fazer Bora ver como vai ficar o resultado Então assiste até o final desse vídeo pra saber se ficou bom ou não o bolinho E bom, gente, eu tive a ideia de tingir o bolinho Então eu peguei essa tinta guaxa azul que eu comprei no mercadinho Pra quem não viu o vídeo, corre lá no meu canal e assiste Que foi o vídeo mostrando uma mini rotininha de tarde gravação Mas é o vídeo das comprinhas e eu comprei essa tintinha azul lá no supermercado E, gente, a panelinha que é a mais fundinha um pouco que eu tenho é essa Então vai ser essa mesmo que a gente vai estar usando Gente, também eu peguei mais uma panelinha pra tentar fazer a mistura de cobertura do bolo Com a tinta azul, né, que eu falei pra vocês Uma forminha de bolo mesmo que eu tenho aqui E essa faquinha, né, gente Pra cortar o bolo quando estiver pronto Gente, já peguei tudo, né Também tirei a terra, um pouquinho o asa e tal E agora bora lá pra fora pra começar esse bolo Deixa eu peito com tudo aqui fora Gente, tá aqui até umas luvinhas de sacola que eu peguei Uma luvinha de sacola que eu peguei E pirata usando Né, gente, porque tá meio machucado aqui meu dedo Aí eu tô usando luvinha de sacola Foi aqui na torneirinha, peguei um pouquinho de água E já dá pra começar, gente Eu vou dar uma peneiradinha Águinha na terra No vídeo eu vou narrar Agora aqui pra vocês E eu comecei aí colocando a aguinha na terra, né, gente A primeira vez que eu faço bolinho de terra aqui no canal Foi assim um tempão mesmo que eu não faço bolinho de terra Então já fiz aí colocando a água, mexendo Só que aí eu pensei que ia dar certo quando eu terminei Só que acabou que ficou muito úmido E não desgrudou, né, gente? Aí do potinho Acabou que não desgrudou Eu tentei, tentei, bati, bati, tentei Não deu Acrescentei mais água Mexi, gente Vocês estão vendo Não deu tão certo Então eu tive que refazer a mistura Até tive que parar de gravar um pouquinho Pra fazer a mistura Porque não me deu certo De jeito nenhum Fiz a segunda mistura E a segunda deu certo, gente Fiz outra mistura que deu certo Aí com um pouquinho de terra ali Eu tirei a luva Abri a tinta Peguei a faquinha e joguei um pouquinho de tinta lá dentro da terra, né, gente? Lá no pote Na panelinha, né, gente? Com a terra Joguei a tintinha azul lá Pra fazer tipo uma cobertura no bolo Joguei água E agora Põe a luva de novo E agora, gente É só Mexer bem E, gente, não aparece um tanto aí no vídeo Mas ficou azul Até acrescentei um pouquinho mais de terra Ficou azul Só que não ficou azul Muita coisa Ficou meio apagado Dá pra ver um pouco no vídeo Dá Dá pra ver no vídeo, gente, ó Aí eu peguei a pazinha mesmo E fui passando assim É... Cimentando assim Não sei, né É... Espalhando aí Por cima Do bolinho Que eu deixei ter um pouquinho mais de terra também Um pouquinho de água Pra ficar um pouquinho mais líquido Ficar mais fácil de espalhar E deixei tudo O bolo Coberto E depois, né, gente Tudo finalizado Joguei um pouquinho de fintazo por cima Que não deu pra ver Que tá azul Ainda tá meio cor de terra Aí aparecendo no vídeo Mas ficou azulzinho até aí Na vida real, né Esse bolinho Então, né, gente Mas eu passei por cima E, gente Tirei a luvinha Aí eu peguei uma luvinha, né Gente, que eu tirei Peguei um pouquinho de terra Coloquei água, né, gente Coloquei a outra luva de novo Coloquei É... Um pouquinho de terra Um pouquinho de água Eu misturei na mão mesmo, gente Pra formar uma bolinha Tipo, um brigadeiro em cima E, gente Eu fiz duas bolinhas A primeira Ficou super linda A segunda Eu não tava conseguindo Enrolar muito bem Porque tava esfarelando Aí eu fiz, assim Ficou um pouquinho menor Assim Que a outra Mas tudo bem Também Gente Usei o resto da terra Por cima Pra polvilhar Como se fosse Um chocolate Por cima, gente Depois, gente Ó Como ficou Tirei a luva E olha como ficou O nosso bolinho Lindo, né Agora é hora de cortar E, gente Ficou assim O bolinho Que nota Vocês dariam Por esse bolinho Como eu acho que tinha Esquecido de trazer Um brotinho Eu coloquei ali mesmo Lá ver a mão também Que sujou um pouquinho Ó A gente Dá uma ajeitadinha Por dentro do bolinho Gente Ó Brincadeira E foi Esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Beijos Tchau Tchau Tchau